Ai, que delícia! O senhor gosta? Pode pegar essa, eu acho que vai dar um jeito nessa sua cara de fome. Obrigado. De nada. É, o senhor não gosta de bananas, né? N.A., o tio. Não. Pois eu sim. Eu adoro bananas. De novo, jogando lixo no chá. Escuta, não, 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 um momentinho. Essa banana era do Kiko. Não é verdade? Sim, mas não importa. Eu tenho outra. Ah, então acaba de confessar o que tomou a banana do Kiko e jogou ela no chão. Ah, bom, sim. Eu tirei porque ele tava jogando... As cascas no chão. Vamos, Kiko. Não se misture com essa xentalha. Sim, mamãe. Xentalha, xentalha! Com licencinha. Não, 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 não. Sim, sabe? Vamos lá! Não, 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 não. a